Infelizmente o processo está a ser caracterizado por graves violações à própria lei, o que faz-nos concluir desde já que estas eleições não estão a ser nem livres, nem transparentes e muito menos credíveis. Portanto, há erros de lés a lés, de ponta a ponta. Nós tivemos problemas na altura do recenseamento eleitoral, onde os círculos onde a oposição tinha maior probabilidade de recensear pessoas, foram enviados para lá técnicos com fraca qualidade técnica, portanto de executar as máquinas ou de trabalhar com as máquinas, foram enviadas máquinas de segunda mão obsoletas com o único intuito de reduzir a quantidade de pessoas ou o número de pessoas recenseadas e que portanto teriam direito a voto nessa altura. Depois tivemos também irregularidades na altura da campanha eleitoral. Sabemos todos nós de que pelo menos os órgãos de informação públicos deram grande primazia ao partido no poder, que é o partido Frelim. Por exemplo, a televisão de Moçambique, que é a televisão pública, deu uma jornalista, deu um cameraman e uma câmara e um carro durante todo o período da campanha para cobrir apenas a esposa de um dos candidatos. Ora, nós tínhamos quatro candidatos. Se a TVM, que é uma televisão pública, queria alocar jornalistas a os candidatos presidenciais, deveria ter arranjado no mínimo quatro equipas, cada uma a cobrir um dos candidatos. Isso é que seria a igualdade de oportunidades. Ora, ao dar apenas um, está a discriminar os outros três. Nós reclamamos, mas até hoje, nem a Procuradoria-Geral da República, que deve ter a tarefa de velar pelo cumprimento da lei, nem a Comissão Nacional de Eleições, nem o STAE e muito menos os observadores, levantaram essa questão. E isto preocupa-nos bastante. Porque isto é criar vantagem para um dos candidatos. E já escolher quem é que deve ser presidente da República. E como se isto não bastasse, no tempo onde se transmitiam os programas ou as atividades dos candidatos, nós vimos que o partido de Frelimo tinha metade do tempo disponibilizado para todos os candidatos. Ou seja, primeiro era o candidato da Frelimo, o senhor Daniel Tapo. A seguir, era a sua própria esposa. Depois, era o antigo presidente da República, Joaquim Chissano. Depois, era o antigo presidente da República, o senhor Armando Gebuza. Depois, eram os dez membros da Comissão Política. E depois é que entravam os governadores provínciais. Ora, em inglês, isso não é um campo de jogo. Ou seja, o campo de jogo estava inclinado para um lado. Só estamos a falar do ponto de vista de cobertura da imprensa oficial. Mas também podemos descer a um outro nível. Que é o nível, por exemplo, das coberturas regionais. Todos os candidatos da Frelimo nas províncias, por exemplo, a governador ou os chefes das brigadas centrais, tinham uma maior cobertura dos órgãos públicos do que os outros candidatos. Quer dizer, no lugar de apresentar o candidato da Frelimo, da Aranamo e os outros, havia sempre uma primazia para aqueles que faziam parte do partido no poder. Em segundo lugar, no próprio dia da votação, como testemunham, hoje, felizmente, temos as redes sociais. Estão lá centenas de vídeos. E o grande problema que nós queremos colocar aqui é que está mais que provado, o mesmo aconteceu nas eleições de 2023, de que há um circuito paralelo de boletins de voto. Nós, aqui na cidade de Climano, temos em nosso poder 117 votos originais que os nossos homens descobriram nos armazéns do CITAI. A pergunta é, como é que há boletins oficiais fora do circuito normal? Nós exigimos que haja um. Primeiro, a Procuradoria-Geral da República que instaure um inquérito. Segundo, que seja criada uma comissão independente de inquérito para averiguar, desde a produção até a distribuição, as falhas que existem nesse processo. E se não foi, de forma dolosa, de forma voluntária, o desvio desses boletins. Nós também encontramos vários cidadãos, todos pertencentes ao partido do Frelimo, com boletins extra. Portanto, eles têm um circuito extra para a produção e distribuição dos boletins de voto. Se nós acrescentarmos a isso a questão da ranhura, que é ilegal, a lei diz que há um certo tipo de ranhura que deveria estar nas cabines de voto. Mas o que nós encontramos não é aquilo que está preconizado na lei. E mesmo agora, houve uma estratégia que a Frelimo usou em todas as mesas para influenciar o resultado das eleições que o encontrou, porque é uma forma de fraude. As eleições, ou seja, as cabines de votação encerraram ontem às 18 horas. Mas algumas atas só foram assinadas hoje. 48 horas depois, havia atas que ainda não estavam assinadas, porque eles estavam à procura de uma janela para poderem introduzir esses votos. Não faz sentido que uma assembleia que fechou antes de ontem às 18 horas tenha chegado 48 horas depois sem a produção das atas. E nós temos isso a repetir-se em vários sítios. No posto campo, em Mopeia, por exemplo, não entregaram as atas aos delegados de candidatura alegando que estavam com pressa. O que é um crime eleitoral. Também queria lhe mostrar a questão, por exemplo, do gilet. Onde 19 mesas não puderam votar. O povo foi proibido de exercer o seu direito à votação. na Magalha da Costa mais de 10 mesas. Eles só reconhecem 4. Mas para além disso, aqui na cidade de Climano, na escola secundária Felipe Nunes, mais de 500 pessoas não puderam exercer o seu direito de votação apesar de terem exibido os cartões de votação. O que é que aconteceu? Ninguém nos explica por que é que os nomes daqueles senhores não estavam lá. Não estavam escritos no caderno. E como é que eles tiveram os cartões de recenseamento se os nomes não estavam lá? Qual é o problema? Há um circuito paralelo de impressão de cartões fora do registro? Ou alguém foi adulterar as listas para pagar algumas pessoas? Essa é a pergunta que fica. E alguém tem que responder. Porque isso viola o direito fundamental, direito constitucional de eleger e de ser eleito de milhares de concidadãos. Ora, a CNE deliberou que deve haver uma repetição no Gilé e na Macaça da Costa. Nós concordamos com a repetição. Mas a minha pergunta é por que é que é uma repetição porque há cerca de 5 mil pessoas que não votaram quando há mais de 10 mil pessoas que não puderam votar também porque os seus nomes não estavam lá? O que é que vai ser feito dessas pessoas? Por que é que os moçambicanos têm mais direitos que os outros? Por que é que é cidadãos da primeira e da segunda? Por que é que a CNE está preocupada com a questão geográfica, física de mesas e não com os números? Não deveriam só ser 19 mesas. No Gilé, por exemplo, há mais de 25 mesas que abriram depois das 14 horas. Há mais de 10 mesas que abriram depois das 16 horas. Abriram as 16 e fecharam as 20. Deixando centenas, se não milhares de moçambicanos que queriam exercer o seu direito e foram impossibilitados. Uma mesa que abriu por duas horas, por três horas, quantas pessoas votaram lá? Portanto, aí também proibiu-se. Essa foi mais uma estratégia que a Ferlimo usou para diminuir o número. Mas isso só acontece nas zonas onde a Ferlimo sabe que há uma grande influência da Renamo e da oposição. Eles sabem que Gilé, as pessoas, maioritariamente, votam para a Renamo. Eles sabem que na uma caixa de costas, as pessoas normalmente votam na Renamo. Sabe que é a Mopeia? Aliás, houve outro problema gravíssimo que foi a credenciação. Houve grandes lacunas e grandes problemas na credenciação apenas dos delegados da oposição. Não vi uma única queixa da Ferlimo. Não houve um único da Ferlimo que não foi credenciado. Mas os da oposição são aos milhares. Aliás, como vocês sabem, também houve observadores que tiveram que ficar quase que um mês ou dois meses à espera dos seus vistos. Os observadores do IRI, International Republic Institute, deveriam ter estado cá há um mês atrás, mas só puderam chegar dez ou cinco dias antes das eleições. Alguns vieram dos seus países, tiveram que ficar uma semana ou dez dias na África do Sul à espera dos vistos. Outros, por exemplo, no nosso consulado do Porto, teve que ficar três semanas à espera de um simples visto. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos da América onde houve um observador que deram um visto de curto prazo. Teve que vir para Moçambique fazer o seu trabalho durante dez dias e voltar para os Estados Unidos para ter o outro visto para depois vir cá a trabalhar. Isso primeiro encarece o processo observação eleitoral. Mas tudo isso são manobras que a Frelim usa, usa o governo, usa as embaixadas, usa os centros de credenciação, usa os notários, enfim, usa todos os meios que o Estado tem à sua disponibilidade para poder influenciar e alterar a vontade soberana do povo. Como sabe, o artigo 2 da Constituição de Moçambique diz claramente no seu ponto a soberania reside no povo. Mas em Moçambique a soberania não reside no povo. A soberania reside no STAE. A soberania reside na Comissão Distritual de Eleições, na Comissão Provincial de Eleições e na Comissão Nacional de Eleições. A soberania em Moçambique reside no Conselho Constitucional. A soberania em Suma em Moçambique não reside no povo. A soberania reside na Frelimo. Isso é grave. Eu prefiro que voltemos ao monopartidarismo onde as regras são claras e não nos enganem nem enganemos ao mundo de que em Moçambique há democracia. Isto não são eleições. Isto não é democracia. Vamos arranjar um outro nome. Acho que nós temos cientistas políticos e politólogos que podem arranjar um outro nome para este sistema que é aqui em Moçambique. É verdade que temos eleições de 5 em 5 anos periodicamente mas essas eleições são só para o inglês ver. Não é para medir o pulsar da vontade do povo que deveria ser soberano. que não é para